Fala aí galera, Rafa aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez galera é o seguinte Mais um vídeo da nossa série, tem um gift card escondido nesse vídeo Beleza? Como que foi a outra vez, velho? Ninguém me mandou lá no Insta Pelo menos quem conseguiu só falou, ó, eu consegui, mas aí tinha mais umas 15 pessoas que falaram, ó, eu consegui Eu não sei, tá? Ninguém me mandou foto, então eu acho que uns 16 caras a nenhum conseguiu pegar Mas se você conseguir pegar o gift card desse vídeo, tá? Me manda uma foto lá na DM do Insta Fechou? Arroba rafagode, tá? Então eu faço live todo santo dia lá no Face, fb.gg, barrafagode.gg E galera, eu quero falar uma coisa pra vocês Nesse sábado vai rolar o evento do Star Wars aqui no Fortnite, né? Vocês provavelmente já estão sabendo porque tá cheio de cartaz dentro do jogo Mas enfim, já segue a página aí do Face porque durante essa live que eu fizer, tá? Desse evento, eu quero que vocês estejam lá comigo, obviamente Eu vou sortear um gift de PS4, um de Xbox e também vou soltar um de Google Play Então segue a página E esteja na live de sábado Eu vou fazer stories e tudo mais Pra vocês aparecerem por lá Porque eu vou sortear 3 gifts Então compareçam tá gente Assistam comigo o evento É isso Mas como eu tava falando O gift card tá aqui Ainda não tá raspado Fechou? Eu vou raspar aqui agora E eu passo a primeira letra Ou o número E depois vocês encontrem nesse vídeo E não se esqueçam de me mandar Na DM do Insta Arroba Fagode Tá bom? Pera aí Agora eu vou raspar aqui Aguenta aí Foi galera Seguinte Deixa eu ver se não vai mostrar pra vocês A primeira O primeiro número Foca Foca É É Opa, 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 opa 5 É isso mesmo É 5 Tá? Depois vocês vão encontrar os próximos 3 Vai formar o primeiro bloco Depois mais 4 Depois mais 4 Eu não sei se vai tá fácil Não sei se vai tá difícil Tá na mão do editor Fechou gente? Deixa muito like nesse vídeo Se inscreva caso não seja inscrito Rafa na loja Código Rafa na loja Fechou? Tamo junto galera Bora lá Boa sorte Quero ver quem vai encontrar Esse aqui é de Playstation Mas eu ainda vou fazer de Xbox também Tá, fiquem tranquilos gente Fiquem tranquilos Bora lá Seria muito engraçado né Tipo assim A gente sair aqui do Brasil Chegar em Portugal E alguém reconhecer a gente Lá em Portugal Você fala Mano, como assim velho? Quando a gente quer que venha uma sniper Não venha uma sniper né Aí quando a gente tá tretando O cara tá do seu lado Aí vem uma sniper Pra você tretar com ele Ele tá de pump Tá de tática cinza Aqui aparece Tá de tática cinza Aqui aparece A galera quer me trapar hoje galera Eu não tô entendendo mano O que que tá acontecendo Os caras na outra partida Queriam que queria me matar na trap De tudo que é jeito Eu não tô entendendo Eu não tô entendendo Eu não tô entendendo O cara tinha uma pistola Ou era bot Ou era bot Mano O cara tá de lado pra mim E eu tô tomando tiro dele O cara tava de lado Atirando pra mim Eu preciso fazer esses desafios aqui ó Um negócio de mó poluição visual Aqui no lago gente No rio Uh Como assim mano? Não tá de lado pra mim O cara tá de lado E aí O cara tá de lado E aí E aí Meu deus Tá valendo Tá valendo Vou levar isso Vou levar isso, tá? Porque a pump verde é boa? É boa, mano Mas é a pump verde, né? Pode ser que ela também me atrapalhe Oh! Tomei o tiro, mas não tomei, manito Que azar seu, hein? Oba! E agora, mano? Que você tem que vir pra cá Como fica a sua situação? Opa! Uixi, Maria Vou te encolendar até de granada, rapaz Opa! Ó, tempestade Está chegando Opa! Olha a tempestade Opa! Olha a tempestade aí, manito Olha a tempestade aí, manito Ai, ó Olha as armas dele Boas pra caramba O que passa? Olha, ó Ô, tem todo mundo pra atirar Você quer atirar em mim, mano? Ei, 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 ei Hmm Bobalhão Pera que eu nem sei de onde veio a atira Ah Eu acho que isso é muito bom Eu acho que isso é muito bom Deve ser bom, né? Tomate de sniper Eu nem sei Eu nem deveria rushar você aqui Mas agora dá Alguém me dá no tiro das costas? Eu não sei O cara chegou bravo Ou não chegou bravo Infelizmente perdi minha sniper bonitinha Muito bem, acho que eu acho uma aqui Vou achar uma sniper Como que esse cara fez o sample? O que? 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 Tchau, tchau. Meu Deus, velho. Meu Deus. O cara tanca tiro, mas o tiro não dá dano. Que que é isso? Tio.